E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus locos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o mendigo do Corvette. Isso mesmo, rapaziada. Hoje, como vocês estão vendo, eu tô aqui vestido de mendigo, né? Tô aqui com o meu saco da mendigagem, a blusa, a calça e até com a cara suja. E a toquinha aqui não podia faltar também. Eu pensei até em levar meu cachorro junto comigo, né? Porque todo mendigo tem um cachorro, mas... Ó o meu cachorro, ó, 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 ó tipo meu cachorro. Esse aqui é meu cachorro. Como que o mendigo tem um cachorro desse, né? Aí fica um pouco complicado levar o cachorrão aqui. Mas a gente vai de Corvette, mano. E como que vai funcionar? Eu vou escolher algum lugar pra me estacionar o carro e ficar sentado em alguma calçada por perto. E na hora que passar alguém, eu vou pedir um dinheiro, pedindo uma esmola. E é aí que começa a pegadinha de verdade, porque a gente vai descobrir se vai ter pessoa que vai querer ajudar a gente ou não. Ou então, se vai ter pessoa que vai ficar brava, porque eu vou pedir um dinheiro e se a pessoa ajudar, logo depois eu vou revelar que eu tô de Corvetão. Mano, eu quero muito ver a reação das pessoas nesse vídeo. Então, vamos sair daqui de casa agora. Lembrando que eu ando postando muita coisa lá no meu Instagram, que é esse daqui. Então já vai lá e me segue, porque também tá rolando uma votação de qual que vai ser a nova cor da XJ6. Então é muito importante você ir lá no meu Instagram, me seguir e participar dessa votação, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa e vamos começar aqui agora o mendigo do Corvetão. Bom, rapaziada. Chegamos aqui, mano. Corvetão aí, ó. Tá aí, né? Cara pintada. Saquinho aqui. Nas costas. Vamos fazer o seguinte. Vamos sentar aqui. Vamos ver se vai passar alguma pessoa, tá ligado? Pra gente pedir algum dinheiro. Vamos ver se as pessoas ajudam. E se a gente encontrar alguém que ajuda a gente, eu vou ter que revelar que eu tô de Corvette, tá ligado? E aí, vai ver a reação, mano. Se a pessoa vai ficar brava, se a pessoa vai gostar do carro, tá ligado? Vai ser hilário, mano. Merece muito like. E se você quer que eu continue trazendo vídeo igual esse no canal, você tem que se inscrever aqui embaixo aqui e ativar o sininho de notificação agora. Beleza? Então, vamos lá. Vamos esperar passar alguém aqui pra gente fazer o teste do mendigo do Corvette. Duas horas depois... Duas horas depois... Vem daqui. Espera passar. Amigão, viu? Tem um minutinho pra falar comigo aqui, rapidão? Não parece. Viu? Rapaz, eu cheguei aqui na cidade aqui agora e vim sem emprego, sem nada. E, moço do céu, eu tô com uma fome, eu queria comer um negócio, cara. Queria comer um negócio, eu tô com uma fome, sabe? Já faz uns dois dias aí que eu não como. Fome, filhão? Que essa barriguinha aí tá... É. Aí eu queria ver contigo que você não tem um trocadinho pra me arrumar qualquer coisa. Pra comer um negócio, sabe? Velho. Não tem não, mano. Tá foda, velho. Não tem nenhum trocadinho mesmo. Um trocadinho, só pra me colocar aqui, ó, pra comer um negócio aqui, velho. Então, pra falar pra você... Tá estranho não, velho. Hã? Você não tá estranho não, mano. Por quê, pô? Nossa, velho, é porque já faz dia que eu tô aqui. Você passou aqui antes, eu tava aqui. Mano, do céu, assim, tá meio estranho esse negócio, velho. Qualquer moedinha, Deus vai te abençoar demais, viu? Fai, fai, tira o... Só pra me dar um... O quê? Cara, isso não é estranho, mano. Pô, mas... Cara, mendigo, dentinho branquinho, velho. Cê é doido, mano. Nem a pau. Ah, isso aqui é do passado, né? Hoje em dia eu tô na sarjeta, bicho, que não me sobrou foi nada, cara. Eu tinha uma namorada, né? E eu perdi ela pra um velho dentista. Aham. E tamo aí, né? Mano. Se você tiver qualquer trocadinho pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz, mas muito mesmo. Qualquer trocadinho. Vé, eu te conheço, mano. Cê é doido. Cê não me conhece não, pô. Conheço, filho. Não me conhece porque eu fico aqui na rua pedindo. Conheço, filho. Cê é o Mike, né? Ah! Que que tem o carro ali, pô? É aí? Pô, mas não tem nenhuma moedinha mesmo? Vou dar uma ligada aqui. Cê me dá uma moedinha pela gasolina que vai gastar. Não tem nenhuma trocadinha mesmo? É louco, cara. Trocadinha, manjo. Pô, trocadinha. Tô ralando o dia inteiro. Ô, louco. Peguei um intervalo aqui agora pra dar uma descansada no papel. Ó, mas beleza então, velho. Fazer o quê, né? Descobriu, descobriu, né? Vai ficar pra próxima, hein? E se achar um morador de rua e com fome, ajuda mesmo, porque tem um rapaziada que tá precisando, hein? É que cê deu pra anotar. Tá muito branquinho, hein? É. Isso que dá, né? Ai, rapaziada. Cê tá vendo, mano? Que loucura, hein, velho? Mano, faz o seguinte. Vamos ficar aqui mais um pouco, tá ligado? E vamos ver se vai precisar mais alguém. Infelizmente, o cara acabou me descobrindo. Mas não tem problema, né, mano? Fazer o quê? O negócio é louco. Alta os vídeos aqui no canal. É meio difícil, às vezes, alguém não me encontrar por aí na rua. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar aqui. Vamos ver. Vamos esperar. Vamos esperar, né? Vamos esperar e ver no que que vai dar. Mano, tá vindo um casal, velho. Tô vindo um casal. Opa, viu? Oi, boa tarde. Tudo bom? Oi. É, já foi um tempinho que eu tô por aqui. Eu tava querendo comer alguma coisa. Só queria comer alguma coisa. Queria pedir um trocadinho. Qualquer trocadinho aí que vocês puderem dar pra me ajudar. Tem não, tem não. Não tem... Meu, o cara tá aí na rua. Um trocadinho aí. Meu, você nem conhece ele, você vai dar dinheiro pra quê? Eu tenho dinheiro. Você sabe o que ele vai fazer com o dinheiro? Você sabe o que ele vai fazer com o dinheiro? E daí o que ele vai fazer? Mas eu vou estar dando esboação. É droga. Viu, viu? Não, não é pra usar droga. Não é pra usar droga. Não é pra beber. Você tá gritando comigo. Mas cara, você tá sendo dois da Mel. Eu tenho um bom coração. Eu era lá do Acre, sabe? Eu era lá do Acre, daí meu... Tem um monte de gente que ajuda. Por que você não vai procurar ajuda numa igreja ou alguma coisa, meu? Cara, eu procuro, sabe? Só que é complicado, sabe? A gente precisa esperar a vaga. Você tá julgando uma pessoa sem saber. Larissa, você tá sendo maluca, meu. Dá um trocadinho aí, qualquer trocadinho. Não, você tá maluca. Não vai dar dinheiro pra ele, não, meu. Dá licença, é o meu dinheiro. Dá licença. Nossa, moço, mas 10 reais? Você vai ficar com o dinheiro, então, meu. 10 reais, pô, é muita grana, velho. É que eu tenho, meu. Devolve pra ela aqui. Não, pode ficar o dinheiro de vocês. Dá o meu dinheiro, é o meu dinheiro. Meu, você não sabe o que vai fazer aqui. Eu quero comer uma coxinha. Eu quero só comer uma coxinha. Vai ali no posto e pediu dinheiro pra você comer. Mas lá no posto ninguém dá, entendeu? Eu tô pedindo aqui, ó, 10 reais. Deus te abençoe, moço. Pode dar um abraço? Pode, é com ela. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Você tá sendo trouxa, Ladi. Pelo menos eu tenho um bom coração. Pelo menos eu tenho um bom coração. Se você não tem, é o problema seu. Mas é isso aí, gente. Obrigado, hein? Brigadão aí. Deus abençoe vocês mesmo, de coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Devolve o dinheiro da guria, meu. Devolve o dinheiro da guria. Ah, mas você não me deu. Devolve o dinheiro. Calma aí, calma aí. Meu, você tá tirando o dinheiro dela, meu. Você tá de palhaçada. Esse carro aí era do meu vô. Meu vô me deixou. Dá o dinheiro aqui, meu. Dá o dinheiro aqui, meu. Dá o dinheiro aqui. Calma aí, meu. Você não me deu. Dá o dinheiro pra guria. Dá licença. Tá, tá, tá. Falei que você tava sendo trouxa. Aí, rapazinha. Mano do céu, o casalzão ali ficou pistola, hein, mano. Ficou pistola. No começo, menina ainda, ó. Pra você ver como que a menina é bom coração. Eu pedi ajuda, ela ajudou, tá ligado? E o namorado dela não queria ajudar, mano. O namorado dela, tipo, grandes coisas que o cara tá passando fome, grandes coisas que ele tá na rua. E ela teve um bom coração. Porém, ela não gostou muito de ver eu revelando aqui, ó. A nave que nós veio trazer esse saco aqui no passageiro, né, mano? Pra pedir um dinheirinho. Mano, que loucura, velho. Que loucura, é sério. Por isso que eu falo. Se vocês querem que eu continue trazendo vídeo igual esse, vocês têm que se inscrever, mano. Tem que se inscrever. Porque senão, eu não sei o que vocês gostou e acabo não trazendo de novo. Por isso que acaba demorando um pouco, às vezes. Bom, vamos sentar aqui, mano. Que hoje tá emocionante o negócio, né? Vamos sentar aqui. Vamos ver se vai passar mais alguém. E vamos revelar que vai estar de Corvetão. Só quero ver, hein, mano. Vamos pedir um dinheirinho. Vamos ver se o pessoal aí vai querer ajudar a gente ainda. Ó, rapaziada. Tá vendo um cara, mano. Tá vendo um cara. Vou fingir que eu tô saindo lá. Não, não. É muito engraçado fazer isso. É muito. Amigão, amigão. Boa tarde. Você tem um minuto pra conversar comigo? Um minuto do seu tempo. Cara. Posso dar uma ajuda pra me levantar aqui? Sem querer. Viu? É, eu mudei pra cá agora, bicho. E eu tô sem emprego, sabe? Eu era lá de Rondônia. Conhece Rondônia? Nunca nem ouvi falar. Não, lá no... Lá no norte, né? E eu tô sem emprego, tô sem dinheiro, cara. Eu queria comer um negócio. E eu queria ver aqui contigo. Você não pode me ajudar de bom coração com qualquer trocadinha, qualquer coisinha, cara. Qualquer coisinha mesmo que você puder me ajudar. Eu vou ficar muito feliz. Será que serve? Você tem dois pila. Não, dois pila eu já consigo comer. Dá pra... Pô, dá pra fazer muita coisa com dois reais, cara. Olha aí. Pode ser? Sério mesmo? Só que eu tenho, pô. Deus vai te agradecer, Deus vai te multiplicar isso aqui, cara. Vai te multiplicar, vai ficar milionário. Obrigado mesmo, hein? Obrigado, hein, cara. Obrigado. E você sabe onde tem uma padaria aqui, por mais perto? Uma padaria? Eu acho que na rua de cima aqui tem uma padaria da rua. Na rua de cima? Isso. Não, mas beleza. Eu vou indo lá também. Então, vou indo lá porque... Nossa, fome bem, velho. Você não é fome, cara. Nossa. Esse carro eu peguei emprestado, não é meu não. Peguei emprestado de quem, mano? Você falou que vim de Rondônia. Eu vim de Rondônia. Você tá louco, mano? Eu peguei isso aí por lá, né? Você tá de brincadeira aqui que você pegou esse carro. Não, mano. Calma aí, calma aí. Você pediu dois reais pra comer na padaria, pô. Calma aí, calma aí. Não, não vai rasgar meu saco. A única coisa que eu peguei, cara. Não, vai rasgar meu saco, pô. Não vai rasgar meu saco, não. Tá com carro desse, mano? Poxa, mas o que que tem? Você tá de brincadeira, né, mano? Devoi o meu dozeal. Não, eu posso... Mas você me deu. Você me deu o dinheiro. Devoi o meu dozeal, você tá louco? Você me deu esse dinheiro, pô. Tá que pariu, mano. Eu vou quebrar teu carro. Não, 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 não. Tá, mas dá real, então. Tá, 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 tá. Tá louco. Tá. Nossa, Maria. Você ficou com a caralho, hein? Tá bom, né? Tá bom. O cara tá bravo. Eu vou parar, né? Mano, vocês estão vendo aí, né? Achei que ia tomar um escola, brinco agora, mano. Você é louco. O cara é meio chavoso, parece, né? Meio vida louca. Não sei. Vai entender, mano. Você é louco. Por isso que eu falo, mano. Eu peço meta de like. Peço pra você se inscrever. Porque, rapaziada... Será que eu vou voltar aqui? Não. Acontece cada coisa, mano. Cada coisa, tá ligado? E às vezes a gente corre muito risco, né, mano? Fazendo isso. Então, por isso que eu peço muita ajuda de vocês quando eu faço esse quadro aqui no canal. Especificamente ele. Bom, rapaziada. Fazendo o seguinte. Eu vou deixar aqui essa base de operação aqui, né? Porque, mano... Então, daqui a pouco o cara vai voltar e ele vai arrumar a encrenca comigo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, meu? Você tem que tomar muito cuidado. Que é pela minha segurança, né? Pela segurança aí do canal. Não pode acontecer nada comigo. Porque eu jamais ia me desculpar se eu fizesse alguma coisa que me impedisse de trazer vídeos aqui pra vocês. Então, por isso, eu vou pedir pra vocês deixar nos comentários a opinião de vocês. E bater a metinha de like. Que é de 100 mil. E eu conto com a ajuda de vocês aí. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau.